Eu sou Maria Antónia Forjás, venho da Universidade do Minho, pertenço ao Departamento de Matemática e Aplicações e ao Centro de Matemática da Universidade do Minho e este trabalho resultou de uma colaboração com o Domingos Marçal, que é um senhor de Timor, que fez parte do primeiro mestrado de formação de professores, neste caso de matemática. A Universidade do Minho teve um protocolo entre 2012 e 2013 de formação de mestrado, de formação de professores de ensino de matemática e também de outras disciplinas e nós deslocámos-nos de várias áreas a Timor em três períodos diferentes para dar aulas e depois para orientar a tese de mestrado. E o Domingos, que era professor de matemática, formado em Timor e na Indonésia, é diretor de uma escola há vários anos e foi um dos oito primeiros mestrandos e já mestrado, portanto, já mestre, que acabou a formação em Timor e onde está agora a trabalhar ao Dias, eu fui lá que o conheci e ele de lá não saiu. Portanto, eu desloquei-me três vezes a Timor e depois desta colaboração surgiram, portanto, um outro trabalho que é este. A minha apresentação, portanto, três partes. Primeiro o contexto, depois o estudo e depois umas conclusões e desafios. Eu gostava de referir que isto é um pré-trabalho. O Timor fica na Ásia, 48 horas de viagem. Timor foi independente, portanto, a independência de Portugal em 1975, mas a ocupação indonésia, portanto, terminou em 2002. E quando os indonésios saíram, Timor ficou desvastado e as escolas ficaram destruídas. Portanto, nestes 12 anos, o trabalho é muito de infraestruturas de recuperação e a grande aposta é na língua portuguesa, que é a língua oficial, mas com o teto, que é outra língua oficial. A língua portuguesa e o teto são duas línguas, portanto, oficiais. O português é a língua da escola. E é a língua oficial e é a língua que se quer implementar nos manuais. E, portanto, os manuais têm vindo a ser feitos. Feitos, ainda não existem para todos os anos letivos. E tem sido dado um grande apoio de Portugal, em particular da Universidade de Minho e da Universidade de Aveiro, para a formação, em particular, de professores. Quer a formação à distância, quer a colocação de professores em Timor. Existem vários professores portugueses que estão em Timor a trabalhar. Foram por um, dois anos e alguns já estão há dez anos mesmo. E, pronto, Timor, administrativamente, está dividido em treze distritos. Portanto, tem aqueles doze e depois tem a Ocúcio, que é o enclave, cuja viagem é um bocadinho demorada, ou por mar ou por terra, com a passagem por Indonésia. Timor tem uma geografia bastante acidentada e as infraestruturas, estradas, são péssimas. Péssimas. Para além do clima, que tanto é calor como muita chuva. Ora bem, tendo em consideração o Plano de Desenvolvimento Nacional de Timor, que foi aprovado em 2002 para até 2030, é dito, muito explicitamente, que a educação é uma grande aposta. Portanto, pretende-se que a educação sirva como uma via propícia para a redução dos níveis de pobreza e literacia existentes, um caminho para promover o desenvolvimento socioeconómico e a melhoria da qualidade de vida da população, e uma utopia indispensável para a construção da paz, da liberdade e da justiça. É lema, neste Plano de Desenvolvimento Nacional de Timor, construir a nossa nação através de uma educação de qualidade. É uma chave que está presente ao longo do todo o documento. Portanto, pretende-se melhorar o nível de educação da população. Portanto, a população está bastante dispersa, tem algumas cidades, tem Dili, tem Balcal, tem algumas cidades, e as condições são muito diferentes nestes centros e noutras localidades que não são a capital ou o Balcal. Portanto, sob o mesmo lema, pretende-se contribuir para o bem-estar económico, social e cultural dos indivíduos e as comunidades em Timor, promover a igualdade entre os sexos e conferir poderes às mulheres em Timor. Existem dados, foi feito um censo em 2010, e existem dados posteriores a isso, sobre a frequência dos alunos nos vários níveis de ensino, que têm vindo a aumentar progressivamente, e a desigualdade que existe. A desigualdade na escola primária, entre as raparigas e os rapazes, é imenso. Entre as raparigas que não frequentam a escola, porque não há faltas, e os rapazes que frequentam. Depois, nos outros níveis, já não se nota tanto. E pretende-se também promover a cultura timorense e desenvolver a capacidade institucional para a identificação e criação das instituições culturais. Os programas que estão em vigor em Timor foram construídos, com colaborações com a Universidade de Domingo e a Universidade de Aveiro, muito próximos dos programas que existem em Portugal. Não com as metas, portanto, anteriores às metas. Portanto, são muito próximos. A escolaridade obrigatória é até ao nono ano, e o ensino pré-escolar não é obrigatório. Existem, portanto, as escolas foram destruídas, ficaram em muito mais condições depois da saída da Indonésia, e têm vindo a ser recuperadas. Têm sido uma grande aposta. Portugal, o governo português tem um protocolo com Timor e tem instalado o que se chamam as escolas de referência, que já existem em 10 dos distritos, e pensa-se que em 2014, eu não sei como é que está este ano, existam nos 13 distritos, chamadas escolas de referência. As escolas de referência estão sobre a gestão de professores portugueses, que vão para lá, que vão para Timor, e que fazem tudo. Inclusive, fazem mestrados à distância, porque têm internet nessas escolas, mestrados de cá. Portanto, são professores que estão matriculados em universidades de cá e que fazem mestrados de formação cá. E é muito diferente a vida numa escola chamada de referência, que é para o povo timorense, ou a vida de uma escola que não é dita escola de referência. Algumas imagens, portanto, temos aqui uma escola de Dili, que não é de referência, temos aqui uma escola também de Dili, isto aqui é um sábado, estavam os alunos, eles têm artes e educação física ao sábado de manhã, eles têm aulas, portanto, todos os dias, inclusive ao sábado. Os alunos são sempre, usam fardas, os nomes das escolas é, por exemplo, escola básica Vasco da Gama, que está aqui, e é muito discrepante as condições nas diferentes escolas. Aqui temos uma escola que era aquela primeira de Dili, três alunos que falam que elas são pequeninas, três alunos na mesma carteira e uma mesma escola também em Dili, que já cada aluno tem a sua carteira. Esta imagem aqui, esta, é da chamada escola portuguesa, que é uma escola que segue o programa oficial português e os alunos fazem os exames, acabaram de fazer agora os exames e vão fazer para a semana da segunda fase do décimo primeiro ao décimo segundo, portanto. E esta placa aqui, em particular, diz sala de tecnologia educativa. Portanto, são condições diferentes, mas os alunos podem se candidatar, em particular existem, portanto, filhos de portugueses, mas qualquer aluno pode entrar para esta escola. Portanto, estas imagens é só para ver a discrepância entre as condições físicas e as estruturas que existem. E a discrepância que existe também nos professores que estão em cada uma dessas escolas, porque enquanto as escolas de referência estão muitos professores portugueses com professores também timorenses, mas que dão algum apoio, que têm uma internet, nas escolas públicas não existe. Portanto, são professores timorenses que foram formados, muitos, na Indonésia. A formação passou, ainda por cima, por períodos conturbados de guerrilha. E, para quem o português é uma grande dificuldade. Portanto, o tétum, além de ser a língua oficial, depois tem muitos dialetos e, portanto, é difícil. Portanto, a língua não é, embora seja oficial, não é o que muitas vezes se fala na escola. Mas Timor tem muitas potencialidades. Tem uma grande potencialidade, julgo eu, que é ser um país jovem. Mais de metade da população tem menos de 19 anos. E, portanto, esta situação cria grandes desafios, mas também imensas oportunidades para a nação emergir. Esta nova geração domina, à medida que vai entrar, vai dominar as novas tecnologias e será, com certeza, a força que conduzirá o país ao seu desenvolvimento. Existem, como eu já referi, grandes debilidades, não só no acesso físico à tecnologia, como também no acesso aos recursos e às competências, porque, portanto, não existem. Esta, porque nós temos estado a falar aqui, tanto das formações em Timor, é necessário. E, se nós temos que andar depressa, lá temos que andar a galope para ter este acesso aos recursos e às competências. E é flagrante a desigualdade no acesso às tecnologias de informação e comunicação e também a desigualdade em relação à possibilidade de aquisição dessas competências. É um desafio apresentado pelo Ministério da Educação de Timor. Portanto, instalar e desenvolver a infraestrutura da TIC. Existe no Plano Estratégico da Educação, que é até 2030, que esteja instalada a infraestrutura de apoio à TIC e o apoio tecnológico, para que seja possível uma tecnologia moderna e de gestão plenamente educativa e eficaz. Portanto, procura-se enfrentar esta incontornável realidade da utilização das TIC no processo de ensino e aprendizagem, não só para disponibilizar conteúdos, como também para a integração das ferramentas de comunicação e interação, em particular à distância, neste caso. O que nós fizemos, portanto, o que eu fiz com o Domingos, foi tentar, de alguma maneira, fazer um estudo prévio e um levantamento do que é que existe nas escolas, o que é que os alunos usam e têm acesso. Então, passámos um inquérito, que dizia que há tecnologias de informação e comunicação, com quatro grupos de questões, para além da identificação pessoal, tínhamos os recursos, hábitos de computador e hábitos de telemóvel. Este inquérito foi passado em três escolas de três distritos distintos. Os distritos eram Balcal, Dili e Iocúcia. E as escolas de ensino básico, alunos de sétimo, oitavo e nono ano, e foram recolhidos 180 inquéritos. E os alunos, com a ajuda do professor, e isto com o aval do diretor da escola, portanto, preencheram este inquérito. Portanto, tinha a identificação pessoal, depois num grupo chamado B de Recursos. Que recursos tens em tua casa? Televisão, parabólica, telefone, computador e rádio. E as alternativas na tua escola? Há computador, a impressora, a calculadora, a internet e há projetor multimédia? E tu tens, outra pergunta, dentro dos recursos, portátil, portátil, computador, telemóvel, calculadora, MP3, máquina fotográfica. Portanto, isto foi um bocadinho a sensibilidade, que me e do Domingos, que nos levou a escolher estas questões, em particular o telemóvel, porque existem muitos telemóveis. Relativamente aos hábitos de computador, utilizas ou sabes utilizar o computador, utilizas o computador para alternativas de estudar, trabalho escolar, jogar, conversar, com que frequência, todos os dias, três dias por semana, uma vez por semana, uma vez por mês ou nunca, utilizas o serviço da internet, se não, e onde é que utilizas a internet? Em casa, na escola, na casa de um amigo ou no outro. Relativamente ao telemóvel, os hábitos, se tinha ou não tinha, se utilizava ou não o telemóvel, se utilizava para falar com a família, falar com os amigos, ouvir música, mandar SMS. Com que frequência uso o telemóvel? Todos os dias, ao fim de uma semana, por urgência ou nunca? Este foi um inquérito que foi passado, mas eu sei que, em algumas salas, o inquérito depois foi traduzido para teto. Por exemplo, aqui em particular, o SMS. As idades dos alunos, portanto, são estas, pelos vários, os três anos, sétimo, oitavo e nono, e podemos concluir que no distrito C, as idades são mais baixas para cada ano, mais ou menos, equiparam-se às nossas, e os alunos do distrito B, são os que têm as idades mais altas, e a maior dispersão de valores entre os distritos A e B. Quando eu digo distrito, é a escola do distrito A, porque foi só uma escola em cada um dos distritos A, B e C. Ora bem, tentando dar assim um apanhado, sem ser muito cansativo relativamente aos valores, só criar alguma sensibilidade, relativamente aos recursos que existem em casa dos alunos. Portanto, tenho aqui uma tabela com os recursos, que eram pelos vários distritos da TV, parabólica, telefone, computador e rádio, portanto, todos os alunos possuem, temos aqui o gráfico de barras, todos os alunos possuem televisão e parabólica, portanto, vê-se na rua, à porta de casa está a televisão e a parabólica, e o computador e a rádio, que são os recursos que existem, portanto, o computador aqui a roxo e o rádio a amarelo, os recursos que existem com a menor quantidade, em casa. Na escola, todos estes alunos tinham computadores na escola, só aumentos do distrito C, que tinham computador, impressora, calculadora, internet e projetor multimédia. Relativamente aos recursos que o aluno possuía, portanto, o telemóvel que está aqui a vermelho nesta gráfica é o recurso que existe na grande maioria, mais de 50% dos alunos possuem telemóvel, nós podemos ver aqui, portanto, nos distritos, por cada distrito, isto aqui é o sétimo ano, portanto, mesmo os alunos do sétimo ano têm telemóvel, aqui no distrito B, o sétimo ano tem muito, quase todos têm, C, pronto, e no total, todos os 180 inquiridos, 75% tinham telemóvel e de seguida era a calculadora. Prosseguindo, se sabes utilizar, portanto, todos tinham na escola o computador, se sabes utilizar ou se utiliza-se o computador, portanto, tem aqui neste gráfico a vermelha assinalados os alunos que não utilizavam ou que não sabiam utilizar e a azul barra significa os alunos que utilizam ou sabem utilizar. Portanto, os alunos do distrito C, todos tinham telecomputador na escola e todos utilizavam ou sabiam utilizar o computador. Os do distrito B são os que apresentam os índices mais baixos relativamente à sua utilização. Portanto, e tendo em consideração que somente 24% dos alunos nas tabelas anteriores possuem o computador em casa, aqui 77% dos alunos utilizam o computador, portanto, eles utilizam o computador na escola. Portanto, aqui, quando se perguntava se sabes utilizar, nós não distinguíamos se era o computador da escola ou se era o computador de casa e me depreendemos pelos resultados anteriores que era o computador da escola. Para que é que utilizas o computador? As alternativas eram estudar, trabalhos escolares, jogar ou comunicar e, portanto, claro está que os do distrito B são os que apresentam, em particular, no sétimo ano, não respondem à questão, já que também não tinham tanta facilidade nos computadores e eles utilizavam para, portanto, o maior era para trabalhos de casa e também, a seguir logo, para estudar. As opções, os alunos consideraram na altura quando responderam ao inquérito e depois nós vimos pelos resultados que eram exclusivas, quando eles punham que era para estudar já não punham que era para o trabalho de casa. Portanto, e saltou-nos à vista que eles não punham para comunicar e depois também reparámos neste comunicar também com o telemóvel e mandar mensagens que também é uma situação interessante. Portanto, mas não é uma das potencialidades que eles explorem. A frequência, com que frequência? Portanto, as alternativas é que se utilizam a computadora todos os dias, três dias por semana, uma vez por semana, uma vez por mês ou nunca. Portanto, os alunos dividem-se entre todos os dias, que é aqui a vermelho, ou três vezes por semana, que é a vermelho, desculpem, e todos os dias, que é a azul. embora, portanto, menos de 50% dos alunos assinalam estas alternativas. Portanto, aqui neste gráfico, portanto, eles eram 20 por turma, menos de 50% assinalam estas alternativas de utilização do computador relativamente à sua frequência. Portanto, utilizam, mas, de modo nenhum, todos os dias, nem três dias por semana. relativamente à internet, optei por apresentar aqui os gráficos separando por anos letivos, sétimo, oitavo e nono, e não por distritos. Os alunos do sétimo ano são os que não utilizam com tanta frequência, só 58%, não utilizam toda a internet, enquanto os de nono ano que utilizam, portanto, destes, e são os que utilizam na escola. E, no total, portanto, os, pois, contrabalança, porque os do nono ano e oitavo ano, são mais de 50% que utilizam a internet. Por distritos, os do distrito B, são os que também não tinham computador, portanto, também são os que não utilizam a internet. E, aonde é que utilizam? E, portanto, cá está, utilizam na escola, com maior frequência ou o distrito B que nunca. Na escola ou aqui em casa no distrito C. Portanto, a escola do distrito C, independentemente de ser do sétimo, oitavo ou nono ano. E, depois, passamos para o recurso telemóvel. A única operadora que existe de telemóvel é a Teletimor, que existe em Timor, até 2015, penso que é o contrato, e, portanto, todos têm a mesma operadora de telemóvel. Qualquer pessoa que chegue a Dili é logo solicitada para comprar cartões, telemóveis, já vem muitos miúdos a venderem telemóveis e cartões para qualquer um comprar. E os miúdos têm, realmente, telemóveis. portanto, utilizam telemóvel, portanto, podemos ver aqui, usando também as cores azul e vermelho, o vermelho para não, em particular, portanto, no sétimo, nota-se aqui uma discrepância, não utilizam, mas no oitavo e no nono já utilizam com bastante frequência. Distrito B continua a ser o mais desfavorecido, não era não só relativamente ao computador, mas também relativamente ao telemóvel. E para que é que utilizas o telemóvel? Utilizam o telemóvel para falar com a família, em qualquer um dos anos, em qualquer um dos distritos, e também para falar com os amigos. E cá está, mandar SMS, eles não assinalam. Portanto, a alternativa que é menos escolhida. E porquê que é menos escolhida? Porque se paga. E eles não têm, como têm os nossos alunos, mensagens grátis. Os planos, não há nenhum plano que contemple mensagens grátis. Portanto, não vão mandar mensagens. Por isso, achava estranho eles andarem sempre com telemóveis e não usarem isso. Relativamente à frequência que é o que utilizam o telemóvel, portanto, nos três distritos tem-se que 60% dos alunos utilizam o telemóvel todos os dias, que corresponde a três quintos do total dos 180 inquiridos. E no distrito C, em qualquer um dos anos, 80% utilizam o telemóvel. Claro que aqui há até uma diferençazinha interessante, mas não é muito significativa. Penso eu, o oitavo ano é o que utiliza com um bocadinho menos de frequência, 75%, mas anda à volta, portanto, dos 80%, a média. Ora bem, e como eu referi no início, isto é um estudo prévio do que é que existe, de quais são os recursos que são disponíveis em Timor e o que é que se poderá fazer, em particular, nas escolas. Portanto, os alunos do distrito C são os que possuem mais recursos, eram os de Dili, da Capital, utilizam esses recursos nas diferentes situações, utilizam para estudar, para fazer os trabalhos de casa, usam o fluido da internet, em Dili existe uma zona perto da marginal onde há wireless e tem, de dia e de noite, estão pessoas sentadas, têm mesas, têm, portanto, a usar internet, é, portanto, disponibilizada pelo governo. portanto, utilizam também para falar ao telefone, portanto, os recursos com a família e os amigos. Os alunos do distrito B são os que têm menos recursos e, pois, claro, também são os que utilizam e têm menos recursos quer em casa, quer na escola. E a maior distinção que podemos verificar entre os recursos existentes e a sua utilização não depende tanto das idades do nível escolar, mas do distrito a que os alunos pertencem no país. Desafios. Eu acho que há vários desafios em Timor que se está... Portanto, o progresso quero crer que vai ser de evolução mais rápida que nós ou que, portanto, tem muito para progredir. Recursos que podem usar, que se pode usar e os professores podem usar, em particular, os professores portugueses que estão e usam e fazem um trabalho fantástico. TV parabólica e o telemóvel e eu julgo que mudando a operadora e existirem mais... Se existirem, pois, agora, outros operadores e, portanto, outros tarifários, se calhar é uma grande aposta o telemóvel e a internet. Existindo computadores nas escolas e a internet, portanto, será vantajoso. A casa das ciências, acho que é de tudo... Seria ótimo que os professores portugueses tivessem conhecimento e usufruíssem, porque é língua portuguesa e com tantos recursos, fácil a vender. Temos o problema das horas, mas, porque são nove horas de fuso horário e, portanto, mesmo quando há agora este... Os professores que estão a fazer o mestrado cá, nem sempre é muito fácil o contacto e, mesmo quando eu trabalhava com o Domingos, tínhamos sempre que combinar. Ele ia se deitar e ele levantava-me cedo. encontrávamos. Ele dizia boa noite e ele dizia bom dia. Mas, portanto, o português e os recursos que a Casa da Ciência disponibiliza, penso que serão uma mais-valia muito, muito grande para os professores, em particular os professores portugueses que estão lá e, em particular, para os professores timorenses que estão a fazer formação neste momento, que estão a fazer formação, portanto, saíram os primeiros mestrandos e que vão continuar. A ideia é eles agora também irem dando formação aos outros professores. Sim, e, em particular, também a aposta que o governo timorese tem feito nas escolas de referência que, a nível físico e de infraestruturas, tem sido uma mais-valia muito grande. estes são os objetivos que estão neste Congresso que eu acho que se adequam perfeitamente como conclusões para o que se pode fazer em Timor, portanto, de uma forma muito rápida. Saber adequar o digital à evolução dos sistemas de ensino, em particular, compreender a evolução dos conteúdos e metas que incorporam, portanto, não será tanto das metas porque em Timor não são as metas que incorporam o digital, portanto, será muito tido em conta e adequar as soluções digitais a contextos e necessidades educativas. Portanto, serão, com certeza, objetivos que estarão muito presentes nos próximos anos em Timor. Muito obrigada.